É isso aí, muito bom dia a você, ufa! Sexta-feira chegou e você, seja bem-vindo ao nosso Globo Esporte. O Põe na Conta é daqui a pouco, tá? Nós vamos começar com o campeonato matogrossense que já tá aqui na tela porque ontem começaram as quartas de final na Arena Pantanal, Místo e Luverdense jogaram com a presença de torcedores. Só que a maioria desses torcedores voltaram pra casa insatisfeitos. O torcedor pôde enfim voltar à Arena Pantanal? O laudo da vigilância sanitária foi renovado e Místo e Luverdense abriram as quartas de final do matogrossense com a alegria de volta às arquibancadas. Pena pros mistens é que a felicidade não durou muito tempo. Na verdade, foi embora bem rapidamente. Assim que o Pimentinha apimentou o jogo, driblou o zagueirão bonito e mandou pra rede pra abrir o placar pros visitantes. Mal deu tempo de comemorar e o Pablo subiu mais alto que todo mundo pra dar uma cabeçada que mais pareceu uma bicuda na bola pra ampliar. E sem deixar o Místo respirar, o Paulinho mandou esta sapatada pra fazer 3x0 Luverdense com só 25 minutos de jogo. Um jogo bem convincente, bonito de se ver. Conseguimos envolver a equipe do Místo. Conseguimos fazer os gols bem rápido. O torcedor alvinegro cobrou. Protestou virando a faixa de cabeça pra baixo. Os donos da casa estavam sendo atropelados. E sem nem ver direito, por quem? O time entrou apático no primeiro tempo, mas eu sabia da capacidade e da qualidade dos nossos jogadores. Pra evitar uma goleada logo em casa no jogo de ídol, Místo pro segundo tempo, mexeu em dois jogadores de uma só vez. Trocou até o uniforme. E o principal voltou com uma postura diferente pro campo. Tanto que aos 3 minutos, o Matheus fez essa jogadaça. Deixou o Pierini no chão e passou pro bicudo, que encontrou o Lolo pra diminuir pro Místo. Aí veio a esperança alvinegra. E com o Matheus jogando muito. Boas chances de gol foram criadas. O Luverdense acertou o travessão. Apostou nos contra-ataques, mas o Rafael Silva esteve numa noite tão ruim, que até pênalti perdeu. O Luverdense venceu. 3 a 1. Mas por pouco, o Místo não complicou um jogo que parecia fácil pro time de Lucas do Rio Verde. Do meu jeito que teve a possibilidade deles saírem de lá e virem aqui e ganhar da gente, a gente pode chegar lá e ganhar deles. A gente deu uma vida pra eles. A gente podia ter matado. Mas é isso aí. Agora é descansar e pensar no próximo jogo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.